Oração para Deixar Homem Cego de Amor por Você São Cipriano, Mestre da Magia, Poderoso Santo Alquimista, venho a Ti nesse momento pedir que me auxilie, pois preciso de sua santa e poderosa ajuda para resolver um problema no amor. Eu amo muito uma pessoa, seu nome é Fulano, mas tenho dificuldades para controlar seus ímpetos e isso tem que acabar. Fulano é orgulhoso e não enxerga o amor que sente por mim. Não consegue perceber que tem uma pessoa que o ama e que faria de tudo para fazê-lo feliz. Essa pessoa sou eu, seu nome, e sou a pessoa certa para ele. Sou quem Deus colocou em seu destino para vivermos juntos e nos amarmos. Peço pelos poderes de São Cipriano e das três malhas pretas que o vigiam, que Fulano fique cego de amor por mim, que perceba que me ama, que reconheça o que sente por mim e que venha logo me procurar para dizer o que sente e que quer ficar comigo. Peço que Fulano seja tomado de amor e paixão por mim, que só pense em mim, que sinta desejos por mim, que me queira loucamente. Faça Fulano ficar cego para outras mulheres e para outras pessoas que queiram ou que possam nos separar e atrapalhar nosso amor. Fulano vai ficar obcecado por mim, cego de amor por mim, não conseguirá ver nada além de mim e do amor que sente por mim, seu nome. Ele vai me desejar, vai ficar louco de vontade de me beijar, de estar comigo, de fazer amor comigo, sentir meu perfume. Vai querer passar a vida toda comigo, pois nada mais ele enxergará, apenas a mim e nada mais. Preso debaixo de meu pé esquerdo, com dois olhos te vejo, com três te prendo, com quatro te cego e te amarro a mim para sempre, Fulano. Assim como o galo canta, o burro relincha, o sino toca, a cabra berra, Tu, fulano, hás de ficar cego de amor por mim. Confio no poder de São Cipriano e das três malhas pretas que vigiam São Cipriano, e sei que serei atendida. Assim seja, assim será, assim está feito. Amém. Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo, fazendo uma doação por PIX ou depósito bancário de qualquer valor. As informações estão na descrição do vídeo. Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais.